Eu posso recordar Como foi muito bom Me conhecer naquela noite Oh, linda Olha a folhinha do seu olhar Como um clima entre nós dois Eu logo quis te conquistar Oh, linda Vai, Luiz! Esquira! Direto no canto o burininho O olhar mostrado É só o patrão Sem narcismo Acordeão Diferente Os irmãos Diferentes O meu coração bateu Mais forte Dizendo que era você E o brilho dos seus olhos Me amava Vou por uma linda mulher Eu logo me apaixonei Você me dizendo sim Oh, linda Linda O seu amor pra mim é tudo Quero toda noite Casal apaixonado A meia luta Nós dois na soz Olha que eu gosto do seu jeito E me abraçar E me abraçar Gosto do seu jeito Sem você não posso ficar Sei que você me quer Toda noite com você Querida O seu amor pra mim é tudo Quero toda noite Casal apaixonado A meia luta Olha nós dois na soz Puxa Luiz Esqui Vai Mantenara No morrinho E na bonita A perversa É da cinta Acordeão Diferente Os iguais Direto em campo Sai do meu Ceará É braga Carpa E não Oh 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 Eta sucesso A Nascida Acordei meu parceiro Yohannes Salve Loro Santos Salve Loro Santos Tá sim Sucesso Mais ou menos assim Ai Júmenes Como chegar a você Pra qual estrela posso te chamar Em quem sonho você está Anjo talvez Meus olhos sequem ao sol Mais uma noite cai o que fazer Tudo faz lembrar você Beijos mel Por que me desce teu céu se não podia mais ficar aqui comigo Ainda aprofriu e ainda aprofriu e ainda aprofriu e ainda aprofriu e o mundo inteiro Faça um sinal Faça um sinal Faça um sinal Diz não é real Se o sonho acabou Estou te pedindo Estou te pedindo Estou te pedindo Te pedindo Andrade Andrade da Roça Andrade da Roça Anjo me diz Pra que me deste o teu céu Se não podia mais ficar Aqui comigo Te procurei E o mundo inteiro Eu amo você Só penso em você Precisa voltar Eu estou morrendo Faço um sinal Diz não é real Seu sonho acabou Estou te vendo Eu amo você Só penso em você Precisa voltar Que eu estou morrendo Faço um sinal Diz não é real Se o sonho acabou Estou te perdendo Te perdendo Vai bater no coração Vai bater no coração Do meu Ceará Quem manda é ele O que eu estou morrendo O que eu estou morrendo É o que eu estou morrendo Eu vou morrendo E aí Jesus César Nascido Acordeira viu Finalizando o repertório Do meu parceiro Raíssa A rodada Fica assim Fica assim ó Oh baby Teu cheiro tá grudado No meu cobertor Tu não me sai da mente Não Brota aqui no meu barraco Pra gente fazer amor Estou na direita Você tanto gostoso Olha bandido Dizendo Não para Não para Tu gemendo Com óleo Amanhoso Pedindo pra mim Tapatar na tua cara Eu Eu tô com saudade De ti Deixa louca Te beijar Sua boca Chamada e safada No espelhado Nós dois suados É puxão de cabelo É tapa na raba Tô com saudade De ti Deixa louca Te beijar Sua boca Chamada e safada No espelhado Nós dois suados É puxão de cabelo É tapa na raba Vai! Meus dois suados No espelhado Sai manhã Eu sou no pé Amor Ele não me sai da mente Estou na reina Alopeu Com o mangá Barajinho de Barajas Frutas Coro Alopeu Aleluia Tô com saudade Não me sai da mente Alopeu 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 O Paizinho da honra Caralho Muito sentado, gostoso, com óleo Abanindo, dizendo não para, não para Tô gemendo com óleo, amanhoso Pedindo pra mim, tá tapado a tua cara Eu tô com saudade de ti Deixa louca, te beijo, a sua boca Chamada e safada Espelhado, doido, suado Usado o chão e cabelo É tapa na raba Eu tô com saudade de ti Deixa louca, te beijo, a sua boca Chamada e safada Espelhado, doido, suado Usado o chão e cabelo É tapa na raba Para o raqueiro Vai, salve, esquina Em nome da minha tá perverte, o salão ruim tá perverte É diferente, tem dois ligados É diferente Tiago Mix É diferente O que é que eu faço pra mudar? Corra atrás da esperança Porque você não vai voltar Eu sobrevivo mesmo, sei tentar Cheio de nossa garganta Pense em você, alguém pensa Foi pouco a pouco o coração Vai perdendo a vez Perdendo a dor Salva-me do vazio Salva-me da jornal Salva-me desse frio Vem de praça Vem me salvar Salva-me da soledão Salva-me desse frio Não me deixe sozinho Se não me salvar O mar Você tá sentindo agora Eu lembro do ano passado Em nome de 8, 8, 8, 8, 8 E não da minha tá perverte, a loja Vou ligar nisso Vou ligar assim, ó Oh, me propõe a continuar Porém, amor é uma palavra Que deixa a gente a duvidar Pouco a pouco o coração Vai perdendo a fé Perdendo a voz Salva-me do vazio Salva-me da jornal Salva-me desse frio Vem de praça Vem me salvar Salva-me da jornal Salva-me desse frio Não me deixe sozinho Mais Salva-me da jornal Salva-me desse frio Vem de praça Vem me salvar Salva-me da jornal Salva-me desse frio Não me deixe sozinho Mas Você não trata a luz Salva-me do cavaco Diferentes, igual Oh, 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 oh Olha a pegada de raquete Diferente Vai Milão de Tiago Binks O melhor do vale do São Francisco Cê tá assistindo a cordão Diferentes, igual Esqui É da sucesso Cê tá assistindo a cordão Relevando o passado Em nome de W.A. Divulgações Cê tá assistindo a cordão Cê tá assistindo a cordão Fogo no fogo São teus olhos dentro de mim Quando te vejo O meu corpo chama por ti Diz o que você quer de mim Diz o que você busca em mim Você levou o meu coração E me deixou assim Quero viver Em teus lábios Quero viver Quero sentir Seu corpo se entrega no prazer Quero ficar sempre ao teu lado Ser teu amante, namorado A noite inteira eu quero viver Escravo do teu prazer Quero uma noite perfeita Descultaremos a vida entre nós dois Porque estamos buscando amor E ele nos espera E lá no céu as estrelas a brilhar Quero uma noite finita Porque nós somos fogo no rolo E já estamos queimando Fogo no fogo São teus olhos dentro de mim Quando te vejo O meu corpo chama por ti Diz o que você quer de mim Diz o que você busca em mim Você levou o meu coração E me deixou assim Diz o que você quer de mim Diz o que você busca em mim Você levou o meu coração E me deixou assim Fogo no fogo Fogo no fogo Fogo no fogo Fogo no fogo São teus olhos dentro de mim Com o olho direito de mim Quando o meu corpo chama por ti Diz o que você quer de mim Diz o que você busca em mim Você levou o meu coração E me deixou assim Da noite inteira eu quero viver escravo do teu prazer Vai dar a pegada do Gordichão Que bom seria a gente se encontrar Na lua cheia na beira do mar Fazer amor até o amanhecer Ah, são tantas coisas que eu quero lhe dar Quanto as palavras tenho pra falar Tô me guardando a delas pra você Na perna do vaqueiro E eu Me convotei muito com a paz E sei que você tem muito mais E isso só depende de você Talvez Eu fiz a outra igual a mim Mas pra gostar de você Tanto assim Eu desafio até pago pra ver Swing do Passei a noite no barra Danci só com você Aquilo tudo pra mim foi tão lindo Foi tão bom Meu bem Te conhecer Passei a noite no barra Danci só com você Aquilo tudo pra mim foi tão lindo Foi tão bom Meu bem Te conhecer Passei a noite no barra Mas na pegada do vaguinho Diferente de hoje em lá Esquilo Alô, Tiago Vix Ah, que bom seria A gente sem contar Na lua cheia Na beirada do mar Fazer amor até o amanhecer Ah, são tantas coisas Que eu quero te dar Canto as palavras Tenho pra falar Tô me guardando A tempo pra você Me convotei Eu fui um bom rapaz E sei que você tem muito mais E isso só depende de você Pra ver Desista outro igual a mim Mas pra gostar de você Tanto assim Eu desafio até Pago pra ver Passei a noite no barra Danci só com você Aquilo tudo pra mim foi tão lindo Foi tão lindo Foi tão bom Meu bem Te conhecer Passei a noite no barra Danci só com você Aqui tudo pra mim foi tão lindo Meu bem Te conhecer Te conhecer Passei a noite no barra O homem de pedra linda Alô, junto do paraíso das lutas Passei a noite no barra E você tem muito mais Que fazer Que fazer Se não se esperar Por esse amor Por esse amor Sem você Não vou suportar Nada em mim Ficou Dentro de mim Não está Não está Não está Faz o amor Onde está Esse amor Onde está E o que ficou Do que volta De nós Esquecer Eu não aguento mais Eu não sei, fugir desse amor, que se afastou de mim Não, não sai do meu coração, por isso sou fácil Qual foi o amor, que roubou, você de mim Se eu mais lembrar o passado, você é nascido, é corneão Alô, parceiro, eu trato, Alô, de 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 Alô Dentro de mim não está mais o amor, onde está esse amor, onde está? Para Rui, esquerda! O que ficou, não volta de nós, esquecer, eu não aguento mais Eu não sei, fugir desse amor, que se afastou de mim Não, não sai do meu coração, por isso sou fácil Qual foi o amor, que roubou, você de mim Santa Silva, acordou e não caminha, toque a ventos Grão de Salzinho, de Rui, de Jalva, de Gantes Em nome do SS Rancho, quarto de Vila, de Ragueão Vai na pegada do Ragueiro, de Joré, de Dois de Val олодdei! Esquim! Esquim! Quê é meu sucesso é das Cidade da consum? Cantando o que que é forró, é verdade, viu? Em nome de norma, Outlife Langeris Ele é da minha pega-olida pro Brasil, viu? Eu digo assim ó Eu digo dona da minha cabeça, ela vem como o carnaval E quando a paixão recomeça, ela é bonita, é bonita demais Não há um possível futuro, também não há Mas faz tanta diferença, quando ela dança, dança Eu digo que ela não acredita, ela é bonita demais Eu digo que ela não acredita, ela é bonita demais Eu digo que ela não acredita, ela é bonita demais Eu digo que ela não acredita, ela é bonita demais Oi dona da minha cabeça, eu quero dar a dor de vir chegar Eu quero saciar minha sede, me dar de vez Mas é na força dessa beleza que eu procuro me desfaz Por isso nunca desapareça, nunca me esqueça Que eu não esqueço jamais, eu diria não acreditar Ela é bonita demais, eu digo e ela não acredita Ela é bonita demais Eu digo e ela não acredita Ela é bonita demais Eu digo e ela não acredita Ela é bonita demais Pegada de baqueiro Será que eu vou mandar pro meu velho, pro meu pai Alô Idaço O velho diferente é igual, viu? Alô com o pai José Valdo Montas É diferente Oi dona da minha cabeça, eu quero dar a dor de vir chegar Eu quero saciar minha sede, milhão de vezes, milhão de vezes É na força dessa beleza que eu procuro me desfaz Por isso nunca desapareça, nunca me esqueça Não esquece Mas eu digo e ela não acredita Ela é bonita Não acredita Ela é bonita Demais Mas eu digo e ela não acredita Ela é bonita Demais Eu digo e ela não acredita Ela é doida, demais Skit, show Alô, Tiago, amigos Falando rola do São Francisco Como é diferente Os igual balança curral Manda boi que a boiada já se apresenta E é diferente Você tá sendo o acordeão Grande campos Fala no meu Ceará Em nome da minha topé, gente Skit Onde a pegada é diferente do vaqueiro Alô, Júlio Paraíso das Brutas Skit Alô, matazinho, meu vaqueiro Oh, oh, oh Saiu a canção, viu? Oh, oh, oh Baixinho, ó Sinceramente eu cansei Desculpe, mas eu cansei Tá difícil assim Ou você melhora ou eu procuro Algo melhor pra mim Não deixe pra me amar depois Depois que acaba nós dois Aproveita E quando ainda existe amor E vem cá, me abraça Me beija, me ama Me joga na tua cama Deixa a vaidade Diz que tá com saudade Me ama de verdade Vem cá, me abraça Me beija, me ama Me joga na tua cama Deixa a vaidade Diz que tá com saudade Me ama de verdade Me ama de verdade É pra tocar o coração Não deixe pra me amar depois Depois que acaba nós dois Aproveita Aproveita E quando ainda existe amor Pois vem cá, me abraça Pois vem cá, me abraça Me beija Alô, cabeçou Me beija, me ama Me joga na tua cama Deixa a vaidade Deixa a vaidade Diz que tá com saudade Me ama de verdade Me ama de verdade Grande Camposano, meu Ceará É o vaqueiro Em nome do SS Rancho Quarto de Vila E o vaqueiro Esqui Alô, Thiago Mix Eu gosto de ver o senhor Você, 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 você Eu gosto de você, 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 você Eu gosto de você, você, você Ele e minha namorada A gente estava agarrada Até que o meu amor Bebeu o copo de rio Ela perde o controle Ela fica me parinha Na dor, no fundo, olhando A minha patricinha tá chamada Ela desce até o chão Já tô ficando o rio Até que situação E vai descer Ela não para de dançar Ela não para de dançar E vai descer Ela não para de dançar Amor, assim não dá Amor, assim não dá Olha que eu gosto de você Eu gosto de você, 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 você Eu gosto de você, 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 você Eu gosto de você, você, você Eu gosto de você, você Mas eu e minha namorada, a gente estava agarrado Até que, meu amor, tô montado e perdido Ela perde o controle, ela fica ali com a minha Tá todo mundo olhando, a minha padrinha E outra capa, tá todo, ela desce E tô perdendo luz, olha que situação Vai descendo, descendo, perder a linha devagar Vai descendo, descendo, ela não para de dançar Amor assim não dá, salzinho Amor assim não dá Eu acho de você, 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 você Eu acho de você Alô, Thiago Bix, Thiago Bix Eu acho de você, você, você Olha que eu acho de você Eu acho de você, você, você Tchau, meu irmão Você tá sinto a mão de André de Camposado, meu senhora Alô, gigante Alô, gigante Alô, gigante, cabra, repasse Foi numa festa de vaquejada Quando eu te vi na te bancada Meu coração acelerou A primeira vez da vida em cada amor E eu que andava desprezado Agora tô apaixonado Foi numa menina do cabelo grande Fica comigo, nada vai faltar A você enrolar Minha menina tem um olhar marcado Esquim! Alô, parceiro, o Gleis, o seu forneio Pra que ele é diferente, você tá sinto a cordão Eu cheiro forte Olha que foi numa festa Esquim! Que eu vivi na arquibancada Meu coração acelerou A primeira vista de meu grande amor E eu que andava desprezado Agora tô apaixonado Pela menina tem um olhar marcado Pela menina tem um olhar marcado Amigo, fique comigo, nada vai faltar Eu vou se importar Minha menina tem um olhar marcado Minha menina dos cabelos Minha menina dos cabelos Digo gravações Digo gravações Digo gravações Pela menina dos cabelos Pela menina dos cabelos Digo gravações 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 Na cela do meu cavalo Nunca foi sorte, sempre foi Deus Nunca tenho oi, 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 oi A luz que me guia durante essa estrada E graças a ele, eu sou o rei da vaqueada Nunca foi sorte, sempre foi Deus Nunca tenho oi, 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 oi A luz que me guia durante essa estrada E graças a ele, eu sou o rei da vaqueada Nunca foi sorte, sempre foi Deus Tudo que eu tenho hoje foi ele quem deu A luz que me guia durante essa estrada Engraçada ainda eu sou o rei da vagueada Nunca foi só quem sempre foi Deus Tudo que eu tenho hoje foi ele quem deu A luz que me guia durante essa estrada Engraçada ainda eu sou o rei Eu sou o rei da vagueada Eu sou o rei da vagueada A luz que me guia durante essa estrada A luz que me guia durante essa estrada A luz que me guia durante essa estrada Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto